Oieiei! Galera do Youtube, tudo bem? Hoje eu estou de volta aqui nesse servidor chamado Brasil Project City. Vamos estar iniciando do zero. Vamos estar aqui iniciando nossa vida no BPC. Vamos estar indo aqui na loja 24-7. Hoje, estar comprando um celular, uma agenda e crédito. Vamos aqui nessa seta pegar nossas coisas. Vamos lá. Então manos pegamos tudo aqui na loja. Agora vamos estar indo na agência de empregos pegar o emprego e estar trabalhando. Vamos estar aqui colocando o número do caminhoneiro. Pois ele e um emprego ótimo. Pegamos já agora. Vamos. Está indo lá no trabalho. Chegamos aqui galera. Agora vamos estar indo pegar um caminhão. Agora vamos naqueles tubos para pegar produtos e entregar na fazenda. Galera acabei de lembrar que não tenho dinheiro suficiente para comprar os produtos. Então vou estar indo no banco sacar. Agora manos chegamos. Vamos estar indo pegar nossa grana. Então galera vamos estar chegando aqui e ver nosso extrato bancário e depois estar sacando. Agora vamos estar indo em nosso emprego carregar o caminhão. E vamos dar um corte até chegarmos lá. Dois mil anos depois. Agora vamos naqueles tubos para pegar produtos e entregar na fazenda. Vamos lá. E aí Tchau. Carregamos agora vamos em uma fazenda. Antes caso você não saiba onde fica as fazendas e só dar o barra GPS e depois estar pegando a fazenda que irá pagar melhor aos seus produtos. Teus amiguinhos dos mecánicos. Transcrição e Legendas Pedro Negri Take you way across the sea, yeah Say that I got everything you need But I promise baby we will never be, yeah Coochie Louie Prada, Balenciaga Baby you are nada, I gotta get the cheese Juicy little mama, you got too much drama I can't love you, better go get a degree Hory little shorty, I just popped a pill in my 40 I'll call my ex, I know that she'll ignore me Got some hoes in my inbox, but they for me Got some love scars, baby you will never know me Goth bitch, she might switch, play shorty It's not love, but she call it a love story All these people saying that they love me, they annoying All this fake love, man this shit is not for me Nah baby you are not for me Our love is like poison If I die, I know that I was chosen I just wanna ball like I'm D-Rose and rent it up on a check Baby give me neck This is not a song about how I just want sex If she stress me out then I'm pouring out some tech She send me a heart and she say that I'm the best Random people on the street saying I'm up next I'ma hold a smile but baby I'm depressed Running up a check but baby I'm depressed Running up a check and they saying I'm up next Baby will you dance for me Take you away across the sea, yeah Saying that I got everything you need But I promise baby we will never be, yeah Gucci, Louis Prada, Balenciaga Baby you are not a, I gotta get the cheese Juicy little mama, you got too much drama I can't love you, better go get a degree Baby will you dance for me Manos vamos estar indo aqui e dando barra vender prods e estar pegando nossa grana Então galera conseguimos aqui mil novecentos e vinte reais Mas foi esse o vídeo valeu Falou E fui tchau Tchau